Fala amigos, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu já cheguei a citar algumas vezes, alguns anos passado. E eu lembro que até mesmo uma inscrita de Mogi das Cruzes me enviou um vídeo do seu prédio em que ela ouvia também estes supostos sons de trombetas. Por que chama sons de trombetas, né? É por causa... não é a trombeta em si, mas é que é muito parecido, lembra? Mas por muitas vezes também parece um ferro rangendo. Então pessoas de diversas partes do mundo estão ouvindo esses sons há anos. E agora eu fiquei assim com a pulguinha atrás da orelha, por quê? Porque chegou até os sites de notícias grandes, como o Daily Mail do Reino Unido, que eu sempre estou de olho lá. Agora chegou nele também, os caras fizeram uma matéria para falar sobre isso. E aí, essa matéria se espalhou por vários e vários sites, todo mundo falando de novo sobre esses sons, porque pessoas estão relatando que estão ouvindo novamente. Então a grande pergunta é, o que será? Bom, a palavra de Deus diz que no fim nós vamos ouvir todos, né? Todos vão ouvir este som. Será que o tempo está chegando? O que será que é isso? Deixe a sua opinião nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Bom, eles estão chamando de Skyquakes, né? Estão a rasgar o mundo e ninguém sabe o porquê. Então eu fiz aqui um catadinho, vamos dizer assim, só para mostrar para vocês, ó. Este aqui é um site que tem, que é o sciencefocus.com. Eu não sei se pertence realmente a BBC, porque tem BBC aqui, né? Mas tem a matéria aqui pelo Clary Asher. Está aqui, você pode ver, né? Bom, e aí também tem, neste site aqui, que é o código oculto. Está aqui também. E tem o do Daily Mail, né? Olha aqui, ó. Então é um site que não é de conspiração. Os outros você pode falar, ah, são sites de conspiração, são sites meio duvidosos, não sei o que lá. Mas não, este aqui não é. Este aqui está na parte de ciência. Então eles estão querendo saber qual é o fenômeno científico, se é um fenômeno científico, o que está acontecendo, o que se aplica a isso aqui? Bom, vamos lá então. Eu quero já saber a sua opinião, tá? Gente, só lembrando aqui, eu tenho uma novidade, tá? A nossa rifa continua no ar. Você vai poder ganhar um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix, combinado? O primeiro vencedor. Agora vem a novidade. Estamos entrando na etapa final da nossa rifa. Vai ter um segundo vencedor. Renato, como assim? Isso mesmo. Eu vou dar R$2.000 para o maior comprador. Ó, no último dia da rifa, finalizei. Nós vamos ver quem é o vencedor da rifa normal, que vai ganhar o iPhone 15 ou R$6.000 no Pix. E vai ter mais R$2.000 para quem comprou mais bilhetes. Vai somar. Renato, eu já fiz uma compra. Vai somar, se você fizer de novo, uma compra com a que você já fez. E aí no final eu vou mostrar para vocês quem foi o maior comprador. Vou falar aqui o nome certinho e nós vamos fazer a premiação. Então, dois vencedores terão agora sim, tá bom? Como eu participo? Primeiro link na descrição, R$0.35 o número. Ah, e pode ser que o maior comprador seja o vencedor também do R$6.000 ou do iPhone 15. Aí depende da sorte, tá bom? Mas boa sorte aí. Primeiro link na descrição, combinado? Então agora tem o segundo ganhador, hein? Quem comprar mais bilhetes. Bom, olha só, gente. Trombetas do Apocalipse é o que eles chamam aqui. Estão tocando, são ouvidos em todo o mundo. E os cientistas não podem explicá-los. Ó, isto não é novo. É um fenômeno que se arrasta há muito tempo e que foi documentado e divulgado em larga escala há alguns anos. Que é o que eu falei para vocês. Eles são chamados Cielomotos, né? Eu não sei, deve estar aqui no espanhol ainda, né? Mas alguma coisa do céu. Ou comumente Trombetas do Apocalipse. Olha isso, que forte. E eles estão ressoando novamente nos céus ao redor do mundo. Na ausência de uma explicação científica que acabe com o mistério. Né? Os Skyquakes, né? Os tremores do céu. São ouvidos há mais de 200 anos em todo o mundo. Mas os cientistas ainda não descobriram a causa ou origem dos ruídos estranhos. Esses sons, que podem ser confundidos com... Eles falam até um tiro, um carro, arma de fogo, fogos de artifício. Ou também, que eu falei para vocês, parecem as trombetas. Parece ferro rangendo, sabe? Quando você... Um ferro no outro, assim. Né? E vai da Bélgica, por exemplo, até o Japão. Vai também já em Nova Iorque. Já foram ouvidos esses sons. Aqui tem um exemplo, ó. É... Que é um dos vídeos que já está na internet. Presta atenção, ó. Que é um dos vídeos que já está na internet. Bom, então você vê. Esse daqui dá para você ouvir no fundo, né? Tem uns lugares que são muito mais barulhentos, né? Então, esse você escuta no fundo ali. Parece que é um ranger, alguma coisa nesse sentido, ó. Os cientistas tentaram descobrir a origem desses ruídos, propondo teorias como a explosão de um meteorito na atmosfera, exercícios militares, explosões de pedreiras e tempestades ou terremotos distantes. O que eu descarto, eu particularmente. Os residentes relatam ouvir sons semelhantes à artilharia antes ou durante um terremoto. Ruídos semelhantes foram relatados durante o terremoto de Charleston, na Carolina do Sul, em agosto de 1886, que foram ouvidos por semanas após o terremoto de 7.3. Bom... Fortes detonações nos céus, né? Eles foram descritos como um ruído, um rugido sonoro ou detonações fortes. Esses ruídos também foram rotulados como Lago Armas ou Armas Seneca, em homenagem ao Lago Seneca, no centro do estado de Nova York, que também experimentou o fenômeno em 1850. Olha só. James, que viveu nessa região durante um desses terremotos, descreveu a experiência no seu livro, O Lake Gun. Ele escreveu, É um som semelhante a uma explosão de uma peça de artilharia pesada, que não pode ser explicada por nenhuma das leis conhecidas da natureza. O som é profundo, oco, distante e imponente. O lago parece falar com as colinas circundantes, que ecoam a sua voz de volta com uma resposta precisa. Foi o que ele escreveu. Tem mais um vídeo aqui, tá? Nos anos seguintes, os selos foram identificáveis devido à sua sincronização aleatória e não estavam relacionados a nenhum outro fenômeno. Não foi até 2020, quando os cientistas começaram a usar dados sísmicos obtidos pela ESTA, desde 2013. A ESTA é uma rede de mais de 400 estações sísmicas dos Estados Unidos que detectam terremotos, vulcões e deslizamentos de terra. Uma equipe de pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte cruzou os dados com este artigo do jornal para determinar se os ruídos foram causados por terremotos. Então, eles querem descobrir essa parte. Será que são? Fenômeno misterioso. O que causa? Em termos gerais, acreditamos que trata de um fenômeno atmosférico. Não acreditamos que venha de atividade sísmica. assumimos que se espalha pela atmosfera e não pelo solo. E aí a gente pode explorar aqui as teorias, né? Será que isso é devido, oriundo, realmente, a trombetas do Apocalipse? Ou é algo que o ser humano está usando, interferindo na natureza, interferindo lá em cima e causando isso, gente? Mas, como existem relatos antigos, a gente fica na dúvida. É óbvio. Por quê? Se vem já bem antigo essa tecnologia, suposta tecnologia, não existiria. Mas o som, ele vem ficando cada vez mais intenso e se espalhando cada vez mais. Daqui a pouco, nós mesmos, que talvez nunca ouvimos, né? Vamos ouvir na nossa região. Porque vem se espalhando. E agora volta à tona. Aqui tem outro vídeo, ó. Isso é uma reportagem. Isso sure sounds like a trumpet. In Michigan, another trumpet-like sound. In British Columbia, Canada, Dr. Glenn McPherson says he heard a strange humming sound in his home. At first, he thought it was an appliance. Aqui, esse vídeo, eu já cheguei até a passar uma vez. Esse cara aqui, ele virou um investigador disso, tá? Então, ele tem um site onde ele registra, aqui ele explica na matéria, ele registra todos os lugares onde esses sons apareceram. Olha isso, gente. Todos os pontos vermelhos foram onde as pessoas mais ouviram. O engraçado é que os Estados Unidos tem um recorde ali, né? Principalmente, e Europa. E são os focos de muitas coisas, né, gente? Mas Estados Unidos e Europa. Mas Brasil tem muitos relatos também. E ele mostra, né? Então, aqui, ó. Olha isso. Os pontos vermelhos onde as pessoas escutaram. Aí a pessoa que escutou entra no site dele e faz o próprio cadastro lá, tá? Pra mostrar, pra dizer a ele que, né, aqui na região tal o som apareceu e eu escutei. Manda vídeo, manda foto, etc. Mas vocês já ouviram no início aqui alguns sons, né? Enquanto o cara falava e no final também tem. Pode ser o som de aviões, ele fala, né? Outra possibilidade, um meteoro. Outra possibilidade seria um meteoro. Bom, ele, né, se coloca umas possibilidades, mas aqui a mulher fala, assim, o que está no começo do vídeo, né? Pessoal, o que que tá acontecendo? E olha o som, gente, ó. Esse som ali do início, gente, isso aqui que eu falo pra vocês, parece uma cadeira arrastando, né? Um metal rangendo, ó. Então é isso que as pessoas têm escutado. Não é porque eu, ou talvez você, não tenha escutado essas coisas que é mentira, né? Muitas pessoas, às vezes, levam isso como premissa, né? Ah, se eu não tô vendo, se eu não tô escutando, isso é mentira, isso aí é fake news. Muitas pessoas realmente estão ouvindo, pessoal, ao redor do mundo, tá? Então eles estão tentando identificar, né? Aqui nós temos, né, outros vídeos. Olha isso, ó. Esses são sons ao redor do mundo, são várias cidades que vai ser passado aqui, ó. Vídeos caseiros, ó. O que é isso? Parece que é estranho. Onde está isso? Olha isso, o cara tá perguntando, o que é isso? De onde está vindo? Ali, o menino até fala assim, nossa, isso tá me assustando, a criança, né? Olha isso. Aqui já é um outro lugar, ó. Esse parece muito com trombeta, hein? E as pessoas ficam assustadas, né? A mulher aqui pediu o telefone dela pra alguém. Aqui já é um outro lugar, ó. Então, olha como é alto, gente, tá? Então, realmente, isso tem acontecido, né? Por isso que o Daily Mail fez essa matéria, que chama Dos Tremores do Céu, né? E que eles falam basicamente isso, né? O que eles não dão uma... Lógico, né? Por óbvio, não dão uma resposta, né? Mas eles especulam o que que tá acontecendo. São meteoros, é, terremotos, é, o porquê que a Terra tá rugindo. Essa é a verdade, né? Então, eles fazem essa pergunta ali. Então, isso volta à tona, ainda mais em um momento que nós estamos vivendo num mundo aí de tantos eventos, né, gente? Isso também volta à tona aí com pessoas ouvindo novamente, de forma profunda, esses sons, né? O que eles chamam dos Tremores do Céu. É assim que o Daily Mail está chamando, tá? Mas deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações aqui no nosso canal Questões. Vou sempre trazer esses assuntos interessantes pra que a gente possa discutir e tentar juntos aí, quem sabe, né, ter uma resposta, né? Mas não deixa de participar, então, da rifa, tá bom? Primeiro link na descrição onde você pode ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. E agora com a novidade. Quem comprar mais bilhetes vai juntar. Renato, já fiz outra compra lá, vai juntar, vai contar ali. É só você colocar os mesmos dados, tá? É, que você comprou no seu nome, por exemplo. Não vai colocar num nome diferente, né? Porque aí não vai contabilizar o sistema automático. Tem que contabilizar ali tudo junto no seu. Então, os mesmos dados que você fez, por exemplo, sua primeira compra, se você já fez, você coloca. Então, vai contar tudo junto no final ali pra saber quem é o vencedor. Então, quem comprar mais vai ser o vencedor de 2 mil reais. Então, vai ter um segundo vencedor além do iPhone 15 e 6 mil reais no Pix que você vai estar concorrendo, tá bom? Então, primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.